Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais